Reitor Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a som E é pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a som E é pra lá que eu vou Ei, dor Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Ei, medo Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a som E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a som E é pra lá que eu vou Eu não te escuto mais Eu não te escuto mais Eu não te escuto mais E a praia que eu vou E se quiser saber pra onde tem ação E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação E é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação E é pra lá que eu vou